Aprendi a fazer contas na esconda de teridade. Foi mais tarde ainda as contas, sim, e as contas, as contas. Eu e tu naquela vida, sou um homem. A gente tem um famoso padusca, e padusca é um tipo de cantante de portuguesa, e é algo que eu não sei muito bem, e eu tenho certeza que a maioria dos nossos espectadores não sei muito bem. Então, vamos só perguntar sobre o que padusca é padusca? Padusca é uma música clássica de portuguesa, não é um tipo de clássica clássica de portuguesa que estamos falando. É uma música clássica clássica de portuguesa, que foi mais popular, por causa de Amadi. Amadi é um famoso padusca, e fez isso muito popular. A gente tem um tipo de canadra, a gente tem um tipo de canadra, a gente tem um tipo de canadra, e o homem tem um tipo de canadra. A gente tem um amigo e um pessoal, ele era um pessoal. Ele era um grupo! Ele era um bom para o pai. Ele era um amigo que ninguém cumpou e de uma pessoa que me estava que me ajudasse. Você tinha um amigo, você tinha um amigo e um amigo mesmo? no final, eu tenho uma pessoa confirmada, o Fabr dragão de Nariq, em que sim, e vai começar a fazer a comida diferente. O Goan chorizo está no soup com o chiquinho em brad. Muito, 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 um firms muito e um gosto. A apparação de tomate, um consumidor de passareil, com apenas tomate, com a garganta fio que você vê aqui. Next, vamos ao passo a passo, temos a escolha entre 4 dishes. Nós temos um fisco, um chiquinho e dois diferentes opções. É um pan-seado, localmente cortado, do arábio-se, moço-fisco. Você pode ver aqui. O único que eu diria é o sabor de Portugal e Goa é na base, na base de bál cháu que nós temos criado aqui, com apricot sauce. Different parts of the world, wherever the Portuguese have been to, they have absorbed flavors, they have absorbed ingredients from all the parts of the world and they have brought it onto a palate. São dois, ao céu talvez, é mais um bom, pois eu sou o Deus, no total de Deus, ali sem final. São dois, ao céu talvez, são dois, ao céu talvez, mas eu não me enriquei as contas do mal. São dois, ao céu talvez, mas eu não me enriquei as contas do mal. A traição mesmo aos traidores, as contas, e contas certas. A traição mesmo, mas eu não me enriquei as contas do mal.